Salve, salve galera, e aí tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, belezinha, com um novo mapa aí, galera, tá muito top, muito top mesmo, beleza? Eu não vou falar muito porque eu entrei no meio da partida nesse mapa aí, certo? Eu procurei, procurei, mas eu não achei partida completa assim, tá ligado? Desde o início, infelizmente. Mas cara, tá muito divertido, é uma experiência completamente nova, beleza? Às vezes parece até que é outro jogo, vocês vão ver aí só, belezinha? Então deixa o like aí se possível e... fiquem com o vídeo. Dano intensificado. Vamos lá. Passam, filha. Esse é o seu aviso. Nem toda luta é justa. Muito obrigada. Não pode se porquê. Não pode se porquê. Não tem nada. Não pode se porquê. Não tem nada. Não pode se porquê. Você está de友ário. Mas cara, né? Não pode se porquê. Não tem nada. Não tem nada. Eu não tenho uma cotação. Agora, não tem nada. Uma aniquilação de equipe. Pronto pra uma causticada. Vitória.